Abandonei-me o amor da minha vida Hoje eu estou vivendo sozinho Eu tinha aquilo que mais queria Eu falei de tudo e eu sei que é mentira Minha família não falava A família dela me olhava A gente dizia não amo Mas na verdade ela me amava Estas são as palavras que falo Quando me quero justificar Eu tento arranjar o culpado Para não me tentar acusar Eu me ponho dentro da minha casa E eu fico a achar de lá E dizer que os outros têm a culpa Pois na verdade sou eu que estou mal Ainda estás a tempo Ainda estás a tempo A tempo de voltares Ainda estás a tempo Ainda estás a tempo Eu te pude voltarres Ainda estás a tempo Pela rua, o meu nome eu ouvi falar Eu parei, eu fiquei escutando Era o meu amor que ela por mim chorava Um dia eu passava pela rua O meu nome eu ouvi falar Eu parei, eu fiquei escutando Era o meu amor que ela por mim chorava Então mais tarde eu entendi Que era eu que estava mal Quando vi os tuos na rua Fugia para não me escalar Quando entrava dentro da minha casa O meu primo diz vai me escalar Eu vou para seguir me desculpava Mas com a vez não consigo falar Ainda estás a tempo Ainda estás a tempo A tempo de voltares Ainda estás a tempo Ainda estás a tempo A tempo de voltares A tempo de voltares Já não te vou enganar A tempo de voltares Ainda estás a tempo de voltares Já não te vou enganar Ainda estás a tempo Ainda estás a tempo Ainda estás a tempo